Beleza, pessoal. Boa noite a todo mundo. Esse daqui então é mais um hackathon e a turma pediu e a gente vai resolver mais um problema da quarta lista de exercícios de programação em Python. Então, para a gente conseguir trocar uma ideia melhor e tal, o que me foi solicitado foi explorar um pouco mais o terceiro nível da lista de exercícios. Então, vou dar uma olhadinha lá. Todo mundo consegue ler aqui ou vocês podem ver também na lista que vocês têm em casa. A gente vai dar uma olhada então nesse problema, o nível 3, o nível Thanos. Só que eu vou dar uma olhadinha nesse cara, mas já vou estar me preparando. Por que isso? O que significa esse se preparando? Porque eu já estou vendo, se eu continuar lendo aqui o exercício, eu vou ver que o nível 4, quando o Thanos estolou os dedos, está pedindo para aprimorar o código da questão anterior. Então, o que eu vou fazer? Durante o preparo do código, eu vou tomar algumas decisões e essas decisões, elas já vão estar atreladas à generalização do código para ele ser aplicado para o nível Thanos estolou os dedos do nível 4. Tá bom? Então, essa vai ser a minha proposta de preparo do código. E lembrando, hein, pessoal, não consigo ver o chat, então qualquer coisa pode abrir aí o microfone para perguntar, falar, comentar alguma coisa. Beleza. Então, eu pergunto para vocês, o que vocês sentiram no momento que viram o exercício? O que que apareceu aí para vocês? Lágrimas. Beleza. Além de lágrimas, é possível resolver. O que que foi que mais espantou vocês? A quantidade de fórmula e de variável? Beleza. Concordo. Eu concordo com isso. Esse é um problema que eu vou utilizar a mesma estratégia do primeiro hackathon. A gente precisa parar para pensar nas equações e o que influencia cada equação, para a gente poder montar a estrutura de cálculo. Vou ler um pouquinho, um pouquinho rápido, tá? O problema. Então, esse daqui é um problema de transferência de massa em um duto, que ele chama aqui, que é o ar, a espécie B, escoa nessa temperatura e pressão. Aí tem aqui umas palavras que eu não me importo, um perfil plenamente desenvolvido, taxa máscara. Essa variável aqui, me ponto, no interior de um tubo circular, ou seja, o cano, né? Matando um dos pinguinhos lá na Antártica, quando a gente fala de cano. Mas é um tubo circular. Tem aqui o tamanho, o raio e o comprimento dele. E aqui está falando o seguinte, que a superfície interna, ela está molhada com um filme de água. Ou seja, é um tubo em que tem água, um filmezinho, está molhadinho na superfície interior desse tubo. E você vai pegar e vai passar ar escoando dentro desse tubo. O que vai acabar acontecendo? Muito parecido com o processo que a gente viu dentro de sala de aula. Secagem. É uma secagem. Essas aqui são as equações utilizadas para o cálculo de secagem, que a gente vê na disciplina de transferência de massa. Por que eu estou explorando tanto transferência de massa? Porque eu estou resgatando o que eu já fiz quando eu ministrei transferência de massa. Ok. E aí, aqui está falando que o ar na entrada é seco, que o coeficiente de difusão é esse treco aqui, D da água para o ar. E aqui está um numerozinho. Repara que, então, a água, ele está chamando de espécie A e o ar está chamando de espécie B. Então, para os íntimos, eu vou chamar essa variável aqui, esse coeficiente de difusão, de D a B. Tá bom? Então, vou seguir essa nomenclatura. E para os cálculos, a gente vai usar essa expressão aqui de dar medo. E o que tem nessa expressão? Aqui está falando que, na verdade, deixa eu primeiro dar uma olhadinha melhor na expressão. Eu tenho o tal de Rho a S menos Rho a Alt dividido por Rho a S menos Rho a Im igual à função exponencial, a gente já viu ela antes, de menos A S dividido pelo M ponto, o M ponto a gente viu que foi definido lá em cima, é a taxa máscara, dividido por Rho B multiplicado por esse HM aqui. Tá. De cara, eu já sei que eu não consigo resolver essa expressão, porque eu não devo ter todas essas variáveis. Então, o que que acaba acontecendo? Antes de pensar nessa expressão, eu preciso preparar o terreno e calcular as variáveis que são importantes para ela. Beleza. Com isso em mente, eu quero ver o que que eu tenho até o momento. Esse A S aqui é a chamada área de troca, que é π, D, L. Poxa, D e L eu tenho, perfeito. Então, eu até consigo calcular esse cara. Aqui está falando que a massa específica da água tem aqui esses subscritos S em Alt e se referem a essas condições, saturação, entrada e saída do tubo. E Rho B é a massa específica do ar. E esse HM é o tal do coeficiente de convecção máximo. É dado no problema, essa variável aqui, Rho A S, está dado aqui, e Rho B está dado aqui também. Então, eu tenho a condição de saturação. Esse cara daqui, o Rho A M, é a concentração de água na entrada do duto. Mas o enunciado está me dizendo aqui em cima que o ar na entrada é seco. Se é seco, completamente seco, a concentração de água é zero. Então, com isso, a gente tira, pela interpretação do problema, a gente tira o valor desse Rho A M. Beleza. Então, repara que eu tenho essa variável S, eu tenho essa variável Rho B. Eu ainda não tenho esse M ponto e eu também não tenho esse HM. Vamos continuar lendo um pouco. Então, repara que as nossas duas incógnitas principais aqui são o Rho A alt, o M ponto, que eu não sei ainda como definir esse cara, não foi colocado no enunciado, e o HM. Então, vou olhar aqui. Coeficiente de transferência de massa. Opa! Começou a explicar como esse HM vai ser obtido. Ele é obtido através de correlações empíricas, blá, 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 convecção forçada interna, está dizendo que as expressões, elas são calculadas usando esse cara daqui, esse número, na verdade, esse grupo, que é chamado um grupo adimensional, chamado Reynolds, e esse outro grupo adimensional chamado Schmid, que podem ser utilizados. E o número de Reynolds define aí uma coisa chamada regime de escoamento, que no fundo, no fundo, representa o quão rápido um fluido está escoando dentro, aqui nesse caso, dentro do duto, mas ele pode ser aplicado por outras situações. E ele está falando o seguinte, olha, se o número de Reynolds, ele estiver nessa faixa, eu vou usar essa equação, tá bom? Se o número de Reynolds, ele estiver nessa condição, eu vou usar essa equação aqui. Repara o seguinte, nessa equação, eu tenho o HM. Eu tenho o tal do número de Reynolds, tenho o número de Schmid, é uma expressão que eu consigo calcular. DAB, eu tenho. Diâmetro da tubulação, eu tenho. A minha única incógnita se torna o quê? HM. Então, eu consigo calcular. A mesma situação vai se aplicar na equação 2. Olha aqui, olha. Tenho o D, tenho o DAB, está dado no enunciado. Reynolds, vamos ver ainda como é que calcula. E o SC, também vamos ver como calcula. Mas a única incógnita efetiva vai ser o HM. Nessa equação 2, ainda tem uma outra restrição, que ela só é válida nessa condição aqui de número de Schmid, que ele tem que estar entre 0,6 e 2,5. Ok. Estou armazenando as informações teóricas no cérebro. Tico e Teco estão anotando tudo. E aqui está falando, olha, os números adimensionais, Reynolds e Schmid, são calculados com isso daqui. Eu vou começar olhando o número de Schmid. O número de Schmid é MiB, viscosidade do ar, RoB multiplicado por DAB. Beleza. MiB eu não tenho. Opa, olha só, eu li aqui a frase seguinte, a continuação. E sim, eu tenho sim. Então, eu tenho o MiB, RoB está dado no enunciado e o DAB também. Tem o Schmid? Tenho Schmid. Reynolds, 4, M ponto, que eu não sei ainda quem é M ponto, dividido por Pi, D eu tenho, diâmetro eu tenho, e a viscosidade eu também tenho, viscosidade do ar. Beleza. Mas eu não tenho M ponto. Então, vamos avançar mais um pouco. Aqui está falando, olha, os finalmentes do problema, né? Que esse usuário tem que entrar em tela com o valor da taxa máscara. Opa, então quer dizer que o M ponto é dado pelo usuário. Perfeito. Se ele é dado pelo usuário, no fundo, no fundo, M ponto não é uma incógnita. M ponto é um valor dado. Então, eu tenho. E esse código, ele deve calcular a concentração máscara na saída do duto, do tubo. Perfeito. Então, no fundo, no fundo, a gente vai utilizar essa expressão aqui, em que é necessário calcular o HM, o M ponto é dado. Então, esse valor aqui eu consigo calcular. Esse valor aqui a gente conhece, a concentração de entrada. Concentração de saturação a gente tem, é dado no problema. E eu vou calcular esse cara. É isso que tem que ser feito. Dúvidas na proposta do problema? Tranquilo? Beleza? Então, tá bom. Só para eu saber se está tudo ok. Alguém dá um oi aí, só para eu saber se eu não caí. Salve. Beleza. Está ok. Então, vamos passar agora para o problema em si. Eu vou passar a... Como é que eu peço para vocês se organizarem? Estrutura no papel. Tá bom? Aqui eu não vou estruturar no papel. Eu vou estruturar diretamente no código. Eu vou pensar na ordem em qual as coisas vão ser apresentadas. Tá bom? Então, eu vou chegar aqui. Olha, eu vou criar um novo projeto. Novo projeto. Beleza. Estou usando as paradas que eu queria. Deixa eu botar aqui um nome legal. Eu vou chamar esse cara de lista 4. E esse daqui é o nível planos. Beleza. Pia, por favor. Legal. Criou aqui o meu projeto. Pergunta a vocês. Aumento a letra? Ou está ok? Pô, professor. Isso é bom dar uma aumentada. Aumento? Está bom. Ih, tem que lembrar. Onde é mesmo? Deve ser... Eu não falho para... Editor. Não, em fonte. Ah, fonte. É. Vou botar... Seixo. Melhorou? É, já melhorou. Melhorou o da paleta. Quer que eu aumente mais ou está ok? Cara, para mim está ok, mas a gente tem que ver com geral. É, pois é. Vamos ver se eu respondi. Está beleza? Poderia aumentar só mais um pouquinho, professor? Posso. E aí? Está bom, está bom. Obrigada. Posso aumentar mais. Está bom, então? Beleza. Eu vou apagar essa parada toda aqui. Beleza. E vamos lá. Esse problema aqui, vocês já viram que vai ter função exponencial. Está aqui. Eu já vi também que vai ter um elevado a alguma coisa, elevado a alguma coisa. E eu pergunto para vocês, qual é o módulo que faz isso? O Math. O Math Pool. Perfeito. Legal. Só que eu não vou usar o Math. Por quê? E aí é uma daquelas coisas que eu falei. Pô, já estou preparando meu terreno. Por quê? Quando eu for ampliar, aqui, olha, nesse Thanos aqui, estalou os dedos. Está falando, olha, aprimore o código da questão anterior, considerando. Aqui é a questão das propriedades físicas. Que as propriedades físicas, elas devem ser obtidas dependendo do valor de temperatura que é fornecida pelo usuário. O usuário vai passar a dar um valor de temperatura. E vocês têm que buscar a massa específica do ar e a viscosidade cinemática do ar. Então, vocês vão resgatar algo da lista anterior. Algo que você já tem preparado. E aqui, olha, aprimore a questão, a questão 2, né? É, avaliando graficamente, tá, 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 tá. Ou seja, aqui, olha, vai se avaliar um array de valores. Já pensando que eu vou precisar trabalhar com arrays, e lembrando que aquele módulo incrível, fantástico, que trabalha com arrays, tem as funções matemáticas também. Ou seja, o NumPy, ele supere a necessidade das funções matemáticas básicas. Então, ao invés de utilizar o Meph, aqui, eu vou utilizar direto o NumPy. Mistérios quanto a isso? Tranquilo, tá, só tô preparando meu terreno, porque depois eu vou querer usar isso. Então, vou chegar aqui, olha, e na verdade eu tenho que instalar esse cara. É, Python Packages. Vou botar aqui, NumPy. NumPy. Aí eu vou clicar aqui em instalar. E ele vai pegar e vai instalar pra mim. Beleza, instalou. Então, tá aqui dentro dos meus pacotes instalados. Não preciso mais olhar pra você. NumPy. NumPy. E eu vou chamar esse cara de NP. Beleza. Outra coisa que eu vou fazer é... Eu gosto de fazer isso pra olhar melhor o meu código, tá? Vocês devem ter visto isso nas aulas. Eu gosto de preparar o meu código especificando a função main, tá? Que é o meu código principal. Ou seja, esse arquivo aqui vai ser o meu código principal. Então, eu preparo essa estrutura pra que o Python, quando identificar que eu tô executando esse arquivo aqui, que por um acaso da vida, tá? Eu podia ter chamado main.py, que é o nome do arquivo, de mariazinha.py. Ele iria identificar que eu tô utilizando e ia considerar isso como um programa principal. Talvez tem algumas coisas aqui que sejam um pouco mais avançadas, tá? Mas é uma prática que eu gostaria que vocês se acostumassem. Mais à frente, caso vocês queiram discutir um pouco mais, entrando em classes e tal, a gente pode até discutir um pouquinho melhor. Mas eu vou fazer dessa forma. Então, todo o meu código vai estar indentado aqui. Beleza. Vou chegar aqui e vou fazer a primeira etapa do meu problema. Eu vou definir todas as variáveis. Professor? Diga. Eu não entendi muito como funciona essa parada de código principal. Isso foi uma das coisas que eu fiquei com dúvida. Tá bom. Tá bom. Você lembra que existe um código, tem uma aula, em que eu ensino como a gente faz um módulo. Você lembra disso? Você pode fazer um módulo? É, a gente faz um módulo. As aulas de função. Ah, sim. Nas aulas de função, você criou um arquivo com um determinado nome. E dentro desse arquivo, você tem uma determinada função lá dentro. Certo? O que você acaba percebendo? Naquele arquivo lá, onde está definida aquela função, você não consegue executar ele. Você não consegue nem testar aquela função. Você precisa ter um outro arquivo que chame aquela função. E aí, com isso, você pode testar a função. Tá bom? Mas e se eu quisesse, naquele arquivo mesmo, testar a minha função? Posso fazer isso? Posso. Posso. Eu posso colocar esse if aqui e executar o arquivo onde eu defini a minha função. O que ele vai fazer? Se ele perceber, se o Python perceber, e olha, o maluco aqui está querendo executar o arquivo onde ele definiu aquela função. A princípio é permitido? Não. Mas é permitido executar se o Python perceber que o nome do arquivo, da função, do módulo, é o principal. Ou seja, ele vai identificar que, no momento que você tenta executar um arquivo, internamente ele vai dizer, pô, olha, esse cara daqui é o main, é o principal, é o arquivo principal. Se o nome do arquivo for igual ao que você está executando, ele vai pegar e vai executar tudo o que estiver aqui embaixo. Tudo o que estiver aqui embaixo. Então, digamos que aqui, olha, eu tenho um def maria, sei lá, print, oi. A princípio, eu posso pegar e executar esse arquivo para testar se essa maria aqui está funcionando, se essa função está funcionando. E aí, com isso, eu pegaria e botaria aqui no maria, para ver se esse cara estaria funcionando. Eu acho que eu não estou no melhor dos mundos para explicar isso, mas, no fundo, no fundo, isso daqui é apenas para você garantir que o código, ele vai executar dentro desse if, quando você executar o arquivo como se fosse o principal. Eu acho que não está tão legal, eu deveria explorar um pouco mais a questão das funções. Eu vou fazer o seguinte, se ainda tiver com dúvida nisso, a gente pode discutir em uma outra ocasião. Porque, senão, eu vou me perder muito aqui e não vou acabar não tendo tempo para poder resolver o problema. Nesse momento, eu pergunto se é suficiente para você... Tá, deixa eu fazer o seguinte. Vou usar isso não. Dane-se. Enquanto, eu não vou usar não. Porque eu não estou fazendo nenhum módulo, nada. Então, está bom, está bem assim. Deixo dessa forma. Pode ser assim, então? Pode ser. Tipo, eu não vou precisar disso para fazer a lista até agora, não. Não, não, não. Seria mais se você tivesse... Pô, eu quero fazer uma função. Aí, você vai aqui, olha. Programei. Programei a função. Aí, você programou várias funções aqui dentro do teu código. Aí, você percebe. Aí, você percebe. Caraca, programei um monte de função, mas eu não consigo testar. Porque eu só programei função. Eu preciso de um código principal para poder testar. Concorda com isso? Eu só programei funções. Função eu não consigo executar sozinho. Eu preciso de um código principal para poder executar esse cara. Então, o que eu posso fazer dentro do código fonte da função? Eu coloco aquele main. E aqui eu boto as coisas que eu vou querer fazer para testar as funções. É mais para isso, entendeu? É mais para esse tipo de prática na programação. Entendi. Professor, é... Tipo, se eu criar um arquivo dentro desse mesmo ambiente do PyCharm. Tipo, você está no arquivo main, é certo? Certo? Tipo, se eu criar, sei lá, arquivo test1. Tipo, outro arquivo ali. Aí, eu defini uma função nesse arquivo. Eu posso puxar ela... Tipo, eu defini um script com uma função. Eu posso puxar essa função em outro script, por exemplo. Nesse main aí. Está dentro do mesmo diretório? Não está dentro do mesmo projeto? Sim, sim. Perfeito. Pode puxar. Ah, tá. É porque eu não cheguei a fazer isso. Estava pensando se era isso. Pode, pode puxar. Ah, aí te programar com vários arquivos agora. Também e outros de não. É isso? Isso. Essa é a ideia. Entendi. Essa é a ideia. Ah, sim. Então, beleza. Sacou? Isso aqui. Show. Posso deixar, então? Vou deixar, tá? Beleza. Então, a primeira coisa que eu vou querer fazer. Eu vou chegar e vou definir todas as variáveis que eu tenho. Definindo. E eu vou primeiro pensar na geometria do problema. É um duto. Então, eu vou pegar e vou colocar a geometria do problema. Outra coisa que eu vou fazer, olhar, né? Aqui, porque eu não lembro de cabeça. Mas eu vou olhar, olha, diâmetro e o comprimento. Então, eu vou colocar aqui d igual a 10 e a menos 3. Por que que eu vou botar 10 e a menos 3? Porque, para mim, tudo é sistema internacional. Então, sempre vou trabalhar com um metro, nesse caso. E esse cara daqui vai ser o diâmetro. Opa, diâmetro. O tubo. E eu vou colocar aqui a unidade, para eu lembrar. Depois disso, L é igual a 1.3. Vou colocar aqui. E esse cara daqui é o comprimento. O tubo também é metro. Perfeito. Outra coisa que eu posso adiantar aqui é que a área superficial, esse carinha daqui, no fundo, no fundo, também faz parte da geometria do problema, não é verdade? Porque é uma característica geométrica. Então, eu vou pegar aqui, olha, e vou botar a S. Igual. E eu posso pegar e utilizar os valores de diâmetro e de comprimento. A expressão que eu quero é np.pi. Então, é pi vezes B vezes L. E esse cara daqui é a área superficial do tubo em metro quadrado. Beleza? Ok. Agora, eu vou chegar e vou buscar no texto outra propriedade, outra variável. Então, eu vou chegar aqui e vou procurar as propriedades do A. E propriedade do A, eu vi que tem roubê e mi B. Então, eu vou chegar e vou colocar aqui. Roubê é igual a 1.17. Vou colocar o comentário, explicando o que essa brincadeira faz. E a viscosidade é a densidade do A, 1 quilo por metro cúbico e a viscosidade, que eu vou chamar de mu B. E igual a 1.83.6 é a menos 7. E esse cara daqui é a viscosidade cinemática do A. Esse cara é em newton, segundo por metro quadrado. Beleza. Batendo o olho aqui no enunciado, eu não estou vendo mais nada que seja do ar. Mas tem da água, né? Então, eu vou botar agora a próxima que eu vou buscar aqui no enunciado. Propriedade da água. Isso daqui é a água saturada. E eu vou pegar e vou buscar aqui a água saturada na superfície do duto. Então, eu vou chamar de roubê em S. E esse cara é 0.026. Esse daqui é... Eu vou chamar com... Vocês já conhecem, vocês sabem que roubê é densidade, mas também é chamado de concentração máscara, né? A gente já falou sobre isso em aula. Concentração máscara. Da água... Opa, água... Botei certo. É... Na superfície do... E para ficar legalzinho, não vou botar ali não, porque senão não vai dar... Do tubo. E esse cara daqui é... Quilo por metro... Cúbico. Beleza. Depois disso, eu tenho a condição de entrada. Vocês sabem que a condição de entrada é ar seco, né? Só que... Poxa... Eu vou colocar a variável. Eu vou colocar ela aqui. Eu vou botar roai. Representando roain. Professor, por que você está colocando se você sabe que é zero? Porque quando eu programo, eu penso de uma maneira genérica e eu estou querendo obter esse código e depois eu quero testar outras condições. Quem disse que eu não quero reaproveitar isso? Pô, depois vocês podem ver até o comportamento de uma secagem, tá? Em tubo, com um ar que vem parcialmente úmido, com uma determinada concentração de água. Pode fazer isso. Então, eu vou chegar aqui, vou botar roai. I. E nesse caso, vou botar 0.0, porque... É o que tem para hoje. E é a concentração máscica da água na saída do tubo. Será que dá aqui? Quilo por metro. Deu. Beleza. Ok. Roa out é a minha incógnita, então não vou botar ela aqui, porque realmente não tem o que colocar. E vamos ver. O que é mais que a gente pode obter de variável aqui? Eu tenho também as propriedades de transferência de massa. Então, vou botar aqui. Propriedade de transporte de massa. Que é o DAB. Que é 26 vezes 10 é menos 6, né? 26 vezes 10 é menos 6. E esse cara daqui é o coeficiente de enteredifusão em metro quadrado por segundo. De acordo com as unidades que estão ali. O que mais que a gente tem? De verdade, eu não estou achando mais nada. Acho que a gente já matou tudo. Ah, sim. Está faltando o usuário entrar com a taxa máscica, né? Eu acho que é a única coisa que está faltando aqui da gente caçar no enunciado de numerozinho. Então, eu vou olhar agora a caractéristica. Ah, eu fico errado. Caractéristica. Se bem que eu não estou botando acento, não está tudo errado mesmo. Acho que é a taxa máscica. Com ela, a gente vai poder chegar e calcular esse carinha daqui, o chamado número de Reynolds. Então, vamos lá. Vou pegar aqui e vou botar. Taxa máscica também pode ser chamada de vazão máscica. Então, vou botar aqui outro nome. Vazão máscica. Isso daqui é em quilo por segundo. E eu posso pegar e utilizar aquela estratégia de input do usuário. Então, eu posso botar aqui. Eu vou chamar de mdot. M ponto. Então, eu chamo de mp. Float. Input. Manix. Entra. Vamos lá. Vazão. Aí. Estou pedindo para o usuário de uma maneira diferente. Entra aí com o valor da vazão. Mas eu não gosto. Eu quero fazer teste. Eu estou em etapa de depuração de código. Preparo. Agora, todo input é uma coisa que atrasa o programador. Então, o que eu vou fazer? Sacanamente, eu vou pegar. Eu vou botar aqui. M dot igual. E eu vou pegar um valor qualquer. Então, eu vou botar 0.001. Bom. De onde veio esse valor? Não sei. Na verdade, eu botei aqui. E vamos testar. Vocês conseguem visualizar mais algum valor que a gente consiga extrair do enunciado? Sim, não. Talvez. Alguém? Poderia, eu te pergunto, por favor? Claro. No enunciado, tem mais alguma variável que a gente precise colocar aqui? É olhar as variáveis que estão denunciadas e ver se a gente já fez o nosso dever de casa. A gente já colocou todo mundo aqui no código. Foram todas. Eu estou olhando aqui, eu não estou achando mais nada. A gente já colocou isso. Ah, temperatura, pressão. Se você quiser, pode colocar. Para cá não vai fazer tanta diferença, porque, enfim, ela é constante. Não vai fazer diferença alguma. Mas, olha, eu acho que a gente já matou. A gente já colocou todas as variáveis. Se isso é verdade, qual é a próxima etapa? Resolver. Resolver a parada. E aí eu pergunto a vocês. Quais seriam as primeiras equações que vocês buscariam resolver? 4, 3, e depois você iria para 1 e para 2, e depois você botaria a equação principal? Por quê? Vamos pensar. Caramba. Vamos pensar na estratégia, né? Eu estou olhando para cá, para cima, que é a minha equação final. É a minha equação principal. Eu não consigo calcular esse HM. Aí eu olho para as próximas. Tá, HM. Legal. Pô, mas eu não tenho reino. Aí eu olho para a próxima. E aí com isso você vê, claramente, a linha de cálculo. Então, o que a gente precisa fazer agora? Eu vou pegar e vou calcular o coeficiente de transferência de massa. Mas antes de calcular esse coeficiente de transferência de massa aqui, esse HMzinho, eu preciso calcular o Reynolds e o número de Schmidt. Então, vamos lá. Eu vou avançar mais um pouquinho aqui no código e vou pegar e vou botar agora cálculo do coeficiente. E ele depende desse Reynolds e do número de Schmidt. Então, eu vou pegar e vou colocar aqui. Opa, Reynolds D é igual a 4.0 multiplicado pelo M dot, dividido. E aí eu vou botar assim. Dividido por π, n, p, ponto, π, que é o π, que eu estou puxando do lado num π, multiplicado por d, multiplicado por, eu chamei de quê? Me perdi nas variáveis, mu b. Poculamos o número de Reynolds. Agora o número de Schmidt. Schmidt é igual a mb, dividido por rb, multiplicado por d, a, p. Beleza? E aí? E agora? Teste, teve esse sai fumaça? Ah, sim. Eu não estou fazendo isso, né? Eu poderia ter feito, né? Deixa eu ver se está tudo certo. Eu acho que está. Olha, ele pegou, executou, não pediu para imprimir nada em tela. Então, como ele não reclamou de nada, está. Está beleza. Até agora está indo. Até agora está indo. Explodiu, né? Até agora está indo. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho interessante para um usuário saber aonde ele está se metendo. E para cálculos de engenharia, vocês não sabem disso ainda, por isso que eu estou falando para vocês. O número de Reynolds, vocês vão perceber que, nossa, vai aparecer em tanta disciplina, tanta disciplina, porque ele é muito importante. Já que ele é tão importante assim, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir em tela. Vou chegar em notes d, é igual, em notes d. E eu vou pegar e vou colocar também o número de Smith. Por quê? Só porque ele é metido. Só porque se eu coloquei para 1, ele vai ficar com ciúmes. Professor, o que acontece se o número de Smith dê entre 0 e 10? O que acontece se deu com ele? Como assim? É porque no bagulho o valor mínimo é 10. Entendeu? O que acontece se fosse menor que esse valor mínimo para o regime laminar? Desculpe. A parte do regime laminar, na primeira equação. O valor mínimo... Você está falando do Reynolds. É, o Reynolds. Desculpe. Ah, tá. Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar. Perdão. Tá, vamos conversar sobre isso. Beleza. Vou pegar aqui... Mais alguém que queria perguntar alguma coisa? Foi? Tá bom. Beleza. Mostrou aqui em tela. Tá, legal. Então, está calculando direitinho. Tá, e aí? Agora? Como é que vocês vão fazer essa solução? Beleza, então. Todo mundo consegue visualizar que eu vou precisar fazer uma escolha? A gente precisa chegar agora e escolher qual das equações 1 ou 2 que a gente vai utilizar. Mas eu pergunto para vocês, é só isso? Não. Por que não? O que mais? Porque a gente quer saber o HM e o HM está no lado... Qual o nome? A gente tem que isolar o HM. A gente precisa jogar o B para o outro lado. Mas a gente só tem essas duas possibilidades? Equação 1 e equação 2? Sim. Sim? Ah, não. Se ele é maior ou menor, erro. Se... O que acontece? Aqui a gente está com interação com o usuário. O que é um bagulho perigoso. Então, o que pode vir a acontecer? O usuário... Deixa eu só botar aqui, porque eu quero lembrar o número, tá? Mdot. E foi por isso que eu pedi para imprimir em tela, tá? O usuário pode chegar e fazer, ah, não, eu quero aí, sei lá, sem noção, 10 mil de massa. O cara nem sabe do que se trata. Aí, vamos pegar aqui e vamos dar uma olhadinha no número de Reynolds. Olha o tamanho desse número aqui. Qual seria a equação que vocês usariam? Regime laminar? Regime turbulento? Lágrimas e daria um break. Ou você chegaria para o usuário e falaria, meu irmão, tome e tento. Pô, se liga. Não, não dá para calcular com a vazão máscara que você entrou. Então, repara o seguinte, a gente tem que se preocupar também com a situação que pode dar errado. E, por isso, eu vou fazer a seguinte proposta para o cálculo das equações, né? Quais são as equações que a gente vai trabalhar? A gente vai fazer, então, aqui a análise do regime de escormento. E eu vou pegar e vou botar IF. No primeiro IF, eu vou colocar a primeira condição, que é o de escormento laminar. Professor, uma dúvida. Quando você for fazer um código assim, que o IF seria muito mais completo do que só uma equação. O correto seria botar o primeiro IF, para ver se ele está no intervalo de 35 mil e de... Quer dizer, se ele está fora do intervalo de análise, para ele não perder tempo nos outros? Ou não? É... Ver se ele está fora, né? É, tipo, botar o primeiro, esse um, para ver se ele está fora, e depois o IF está dentro. Ou se não faz nenhuma diferença. Sei qual é, sei qual é. Eu te diria o seguinte, essa estratégia que eu estou usando aqui, não é a mais correta, não. O que deveria ser feito? Deveria ser feito um exception. Que é algo que eu não estou... Eu não lembro de ter passado para vocês a exception. Acho que não. Não passou, não passou. Pois é, o exception é, Python, tente essa abordagem. Se não der certo, ou se tiver algum erro, apresenta isso, uma mensagem customizada de erro. Então, essa seria a estratégia correta para fazer esse tipo de cálculo. Concordo com você. A melhor estratégia seria, pô, primeiro ver se dá erro, se não, você tenta. É uma forma de resolver o problema. Eu vou seguir com essa daqui, tá? Menor igual. E aqui é 35 mil. Beleza. Aí aqui seria o regime... É turbulento. Beleza. E caso esse cara, nem esse cara daqui, sejam satisfeitos... Elcio. E aí eu vou chegar aqui e vou avisar, meu amigo. Print. Ups. O Reynolds fora da faixa da correlação. E vou avisar o usuário o que vai acontecer aqui, olha. Abortando o código. Abortando. Sorry. Porque nós somos muito educados. E mais educados ainda. Eu vou pegar e vou colocar uma carinha. Tá? Triste. E depois eu vou chegar e vou dar um exit. Pra sair fora. Beleza? O código, ele tem algumas coisinhas aqui que precisam ser ainda acertadas. Por isso que ele... O Python não gosta de ter só o comentário como comando. Por isso que eu estou com dois erros aqui. Estão vendo? Aqui em cima, olha. Então, eu não vou executar agora, não. Mas eu gostaria de saber se todo mundo concordou com a lógica. Sacaram? O que significa esse elif? Elif? Else. If. Ou seja, se essa condição não for satisfeita, o que ele vai fazer? Ele vai tentar essa daqui. Se não, tente essa. E eu posso colocar quantos elifs, else ifs, eu quiser. Professor, em geral, eu só rodava um monte de if. Dá caô? Pode também. Pode também. Fique à vontade. O programador é quem? Passa a ser você. Você pode escolher a estratégia. Eu vou fazer encadeado assim, porque se trata do mesmo tópico. É análise do regime de escoamento. Sacou? Então, é por isso. Tá bom? Ah, isso é bem útil. É, é bem útil mesmo. Ok, vamos lá. No regime laminar, eu vou pegar e vou calcular o HM. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a equação 1. Então, eu vou chegar... Note que eu, de cara, estou pegando e estou já fazendo aqui as manipulações. D a B dividido por D, multiplicado por 1.86, multiplicado por aquele bagulho todo ali, D sobre L, blá, 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 elevado a 1 terço. E eu vou utilizar o elevado A, que tem lá dentro do numpy. Não sei se vocês lembram, mas é o power. Eu vou chegar aqui e vou colocar D sobre L, multiplicado por Reynolds D, multiplicado pelo número de Schmidt, vírgula 1 ponto dividido por 3 pontos. L, levado a 1 terço. Mistérios? Todo mundo pegou a manipulação que eu fiz? Sim. Tá entendendo? Ok. Então, vamos fazer o próximo. HM igual a EAB dividido por D, multiplicado agora por 0.023, multiplicado por np.power de Reynolds D, 0.83 vezes o... Epa, power também, np.power é do Schmidt, elevado a 0.44. Ok. Então, com isso, eu tenho o valor de HM calculado. Tendo valor de HM, o que que falta para mim? O que que faltou agora? Jogar tudo na fórmula. Jogar tudo ali naquela fórmula lá de cima, nessa grandona aqui. Então, eu vou chegar aqui embaixo e vou colocar. Óculo da concentração da saída. Repara o seguinte, hein? Eu vou fazer a manipulação da equação direto. Então, roa, out, igual. Eu vou pegar esse cara, vou multiplicar aqui em cima, passar um termo para o outro lado da equação, ensinar de um invertebo, blá, blá, blá. Vou fazer direto, tá bom? Então, esse cara daqui vai ficar, roa, são menos, roa, s menos, roa, i, ficado. Agora, pelo exponencial, np.esp, de menos a s multiplicado por HM, dividido, e aqui eu vou colocar todo mundo junto, m dot, dividido, roa, b. E aí, eu vou imprimir em tela. Frente. É... O A, na condição, out, é igual. O A. Aquilo por... Cara, esse bagulho nem parece tão difícil, tá vendo assim agora, né? Não é difícil. Quer dizer, pra mim é complicado falar isso, tá? Ah, não, ainda tem uma coisa que eu errei. Desculpe. Esqueci de olhar pra cá. Tá? Perdão, pessoal. Esqueci, esqueci. Olha só. É... Pode ser mais... É mais complicado. Eu esqueci, hein? Dei mole. Olha só aqui. A equação 2, sozinha, ela não funciona. Porque ela só é válida em que condição? Aquela condição de número de Schmitt. Então, você vai botar esse código, aí você vai botar depois um end... O que eu preciso fazer aqui dentro desse alif? Um end, porque é pra ter o operador... Um end. É, um end, pra ter que cumprir os dois requisitos. Não. Não, não. Posso, posso fazer isso. Tá? Saquei o que você tá querendo dizer. Eu vou fazer o seguinte. Se eu colocar um end aqui, tá? Se eu colocar um end aqui, se esse cara daqui não for satisfeito, qual vai ser a mensagem de erro que vai ser apresentada? Porque o que vai acontecer? Se eu colocar essa avaliação do número de Schmitt, eu não sei se todo mundo tá acompanhando. Não vai acontecer nada. Não vai printar nada, porque não vai ter... Não, claro que vai. Claro que vai. Se não concluir os dois requisitos. Porque ele vai testar a primeira condição. Se não for o número de Reynolds, beleza, ele vai tentar essa daqui. E aí a sua sugestão foi o quê? Botão end. Pô, cara, coloca um end aqui. And Schmitt. E coloca também a avaliação do Schmitt aqui. Beleza. Se o número de Schmitt não estiver na faixa, você concorda que esse alívio aqui vai dar errado? Vai dar falso? Sim. E aí qual vai ser a mensagem? Ah, tá. Vai ser Reynolds. Entendeu? Aí o que o usuário pode vir a pensar? Pô, caraca, tô errando o número de Reynolds. Pô, tô... E você como programador tá induzindo o usuário a tentar consertar um problema que não é esse. Sacou a ideia? Sim. Então o que eu vou fazer? A primeira etapa é real. Caraca, gente, de verdade? É regime turbulento? Sim. Ah, então tô aqui dentro. Você bota outro if dentro? Só que aqui dentro eu vou checar o número de Schmitt. E aí eu vou pegar e vou colocar. If 0.6 Ali é menor ou igual, né? Menor ou igual Schmitt menor ou igual 2.5 Se for isso perfeito. Aí eu concordo que dá pra calcular. Se não for o que que acontece? Você vai botar o Schmitt deu errado System Break Eu vou até copiar aqui, olha. Vou copiar isso daqui colocar aqui só que agora eu vou colocar Schmitt fora da correlação Chegaram? Entendi. Todo mundo? Foi? Não viu o valor. Professor, uma dúvida então. Tipo, se eu tivesse usado em vez de usar do else eu tivesse botado aquele bagulho de if não tá no intervalo. Se o red for menor que 10 e maior que 35 mil ele não printaria nada, né? Porque não ia comporrer todos os if iam dar falso. É, todos os if iam dar falso. Entendi. Todo mundo? Pegaram a ideia? Dúvidas? No fundo, no fundo a regra de programação é divide o problema e faz uma linha não vou chamar uma linha do tempo tá? Mas uma linha aonde as variáveis elas vão se encaixando isso é muito prático pra prova também porque prova poxa, você só consegue resolver uma equação no papel se você tiver aquele valor não é verdade? Então na programação também então olha as equações caramba não consigo calcular o HM tá porque o HM tá aqui pô, mas eu não consigo calcular o HM porque eu preciso do Reynolds então você acabou de criar o fluxo da estrutura da dissolução do algoritmo beleza? Ok quero dúvidas então tranquilo todo mundo? Show? Tá o que eu vou fazer agora? Agora eu vou comentar um pouco sobre o outro nível no outro nível de verdade é muito parecido o que que acontece? Aqui olha a questão 1 é considerando propriedade física do ar usando aquela tabela que vocês viram de interpolação e vocês sabem usar vocês tem um hackathon sobre a interpolação então vocês sabem utilizar aquilo dali e o que que eu preciso agora? Pra uma determinada temperatura de entrada pelo usuário e taxa masca então agora eu vou querer que tenha uma entrada de temperatura tá e essas variáveis aqui da linha 11 e da linha 12 vão ser calculadas por interpolação só isso que muda só isso todo mundo sacou? foi? repara que você tá mudando o problema ele tá ficando mais genérico agora puxa tô usando ou fazendo o meu cálculo pra uma temperatura qualquer tá e isso é muito interessante pra transferência de massa ainda não tá legal não tá por quê? porque poxa mudou a temperatura de verdade essas outras variáveis aqui também deveriam mudar mas vamos fingir que tá bom vamos fingir porque senão você teria que ter a tabela também da água saturada o cálculo do DAB então por enquanto vamos só mexer nas propriedades do ar então essa daí é a questão questão 2 ao invés de ter uma uma única perdão uma única temperatura eu vou utilizar uma faixa de temperaturas ou seja um array certo? sendo um array de temperaturas o que que no fundo no fundo vai acabar acontecendo? eu vou ter um array de roubê e um array de mu b de viscosidade também e todos os meus cálculos aqui olha que dependem de mi b mi b vão passar a ser o quê? arrays esse cara daqui array por isso que eu já preparei meu terreno usando funções num pai que eu sei que vão funcionar com arrays então já está tudo bem azeitado para essa questão só que você também teria que botar o medplotlib né? considerando que a saída é gráfica sim sim claro e a letra B no fundo é inverter tá? no primeiro aqui na letra A mantém a taxa máxima constante varia as temperaturas e depois mantém a temperatura constante e faz um um M ponto nesse intervalo que está apresentado aqui tá? e vai ser igual tá? tudo aquilo que tiver M ponto agora vai ser um um array tá? então aqui olha esse cara daqui vai ser array Reynolds vai ser array esse cara não o Schmidt não vai ser o HM vai ser array porque ele depende do Reynolds esse cara daqui também se for ele e portanto o ROA vai ser um array também e você pode depois plotar esse cara todo mundo sacou? dúvidas? não professor acho que você já deu uma ajuda muito boa beleza tranquilo então satisfeitos querem mais alguma coisa mais uma explicação acho que dispara isso professor alguém mais tem alguma dúvida tá de boa eu creio professor o que que ele aquele ex-it faz esse cara daqui o ex-it isso sai ele interrompe o código agora que eu reparei porque tu não botou sys.exit cara não sei eu acho que o numpy o numpy o é o python eu acho eu acho eu acho tá posso estar bem errado tá mas eu acho que ele incorporou ele já considera que o sys tá aqui dentro eu acho ou então numpy tem o sys não sei na verdade eu não sei é verdade era pra ser assim né sim e aí deveria ser sys ex-it mas funciona tá eu acho que isso daqui é é uma coisa que mudou é nas versões mais novas do olha requisite funciona é nas versões mais novas do python funciona também quer ver vamos ver se funciona o erro tá então vou pegar vou botar uma taxa máscara louca aqui vou botar bem pequenininha opa reclamou olha um reino 10 a menos 6 pô aí foi reclamou beleza é o schmidt eu não vou conseguir alterar ele aqui porque é enfim ele é calculado tá mas vocês vão perceber que mudando a temperatura o valor schmidt vai mudar bastante também e aí é muito provável até que ele entre nessa faixa e aí ele é ele vai acusar o erro do número de schmidt pessoal quando é que a gente vai ver mais sobre esse número número de schmidt o número de schmidt ele aparece só em transmassa nossa não falta não falta não falta foi então pessoal agradeço a atenção de vocês espero aí que tenha esclarecido esse tópico qualquer coisa eu vou passar esse vídeo vou jogar lá no no Ava no Ava no Youtube e podem botar também dúvidas lá no Ava qualquer coisa a gente discute então sextamos e a gente se vê na próxima aula na terça-feira tá bom tchau 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 Obrigado.